Um power bank... o quê? Mas a gente tem power bank. Mas eu tô sem bateria. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui no Mar Shopping, que é aquele da IKEA. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês porque eu tô procurando algumas coisinhas que eu queria ver e tal. Aí quem sabe eu consigo mostrar os preços de algumas coisas. Vamos ver. E também se a gente vai comer alguma coisa, também né amor? Não sei se a gente vai comer alguma coisa. E aí eu filmo pra vocês. Então... Olha o tamanho do presépio! Enorme! Ah, o gato preto. Olha aquela estrela rosa. Ai, olha que coisas lindas, ó. Eu queria uma decoração assim. Onde é que tá essa casinha? 7,95. Olha que amor esse aqui segurando o meu coração. 7,95. Mais quadrinha. Quanto é que tá? 8,95. Deixa eu ver se aqui tem vários enfeitinhos. 2,50. Baratinhos. Ai, olha que amor as casinhas. Casinhas de gingerbread. E tem várias coisas lindas na sua loja. Muitas coisas lindas. Olha esses reis maguinhos. 29,95 cada um, será? Oi? 29,95 cada um, será? Ou são o seu conjunto? Olha aquele enfeite ali. Vou pegar esse aqui pra fazer meu chaveiro. Olha que amor as coisinhas de lhama. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os cactos que tem aqui. Enormes. 20,9. Cada cacto. Olha, tem uma sacolinha azul em 49. Bem bonitinhas pra presente. Deixa o controle aí que ponto quiser sair, tá perto aí e liga a luzinha de noite. Olha ele pra criancinha. Essa loja aqui é a Bairro Arte. Ela tem várias coisas diferentes. A gente queria encontrar uma... Uma caneca pra nós. Olha que legal aquela cadeira. Toda vou levar lá, né? Hum? Hum? Não tá que dá essa aí, 19? Que isso. Tem vários quadrinhos. Tem uma pessoa feliz. Ai, tem uma escaneca bem bonitinha, né? Fazer do Star Wars... Ai, olha que novo... Parece o Johnny Cage. Parece. Quanto é que tá esse e desse? Isso aqui pra identificar os copos. Meu Deus. Levar lá, cara. Teste de que? R$7,98. Não, essas borrachas aqui que eu não consigo entender. Eu não ia conseguir pagar nada com essas borrachas. A gente precisa desmanchar tudo. Uns joguinhos, né? O que é isso aí? Esporte parece como... A gente precisa desses. Pega esse aqui. Eu pego esse aqui. Ou esse aqui, ó. Mas acho que esses dois também, né? Do Batman e do... É. Só que é um avião dos caras, né? Quadrinho show. Eu acho que é de coisa de casamento. Uns caixinhas lindas. Ali, meio que é ornel. Essa aí é de prata mesmo? Uhum. Quanto? Ó, esses aqui... São de ouro, 9 quilates. Aí tem ali 28,50. 138,90. Tem umas correntinhas bem bonitinhas. Mas acho que elas são muito finas. Não sei se vão durar muito. Cerinhas. Esse aqui é ouro mesmo. 19 quilates. Vamos ver. Daí já é mais caro, né? Ali... Vamos ver. 131. 99. 332,00. Isso daqui. 332,00. Sim, mas isso aqui no Brasil é uns 1.500,00. Uns bonezinhos. Quanto é que tá esse? 21,00, amor. Hã? 21,00. Ah, tá de brincadeira. No Brasil é... Esse aqui... 14,00. Esse aqui, amor. Olha aqui. Olha aqui. 14,00. 14,00. Esse aqui. Mas tá na promoção mesmo. Vamos ver se não tem outro. Deixa eu ver o rosa. Esse aqui tá 19,00. Ai, esse aqui fica grande na minha cabeçona. Um milagre aconteceu. Deixa eu ver esse sim. Esse aqui tá 24,00. Hum, esse é um gostoso. Mas acho que eu gostei mais desse aqui mesmo. Gostei mais desse. Esse aqui tá 14,00. Tá muito barato. Vamos ver qual mais. Esse aqui. Ai, esse aqui é showroom. 14,00. É, tá muito barato. É, tá muito barato. 34,00. 34,00. e aí é igual e aí 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 no mec e aí deixa o ver qual o mec que eu vou escolher agora peraí no diferente né Tem que pedir depois, não vai saber na hora ali. Ah, eu queria provar aquele outro sanduíche. Não esqueci. Na hora ali, ah, menuto, não, falou, alguma entrada. É que ali no Burger King, por exemplo, tem a mozzarella bites agora. Então, mas eu não sei se ela sabe o que é a entrada, entendeu? Mas aquele só não é a entrada. E ali no Big Mac tem o... O Big Mac não. No Burger King tem a mozzarella bites. Que é aquele que eu fui de queijo. Só que... Só que sem pimentão, essas coisas. Bom, a gente pediu um Gram Big Mac. Dois Gram Big Mac. E eu pedi uns nuggets. Porque eu quero ver uma coisa diferente, uma coisa outra diferente. Mas normalmente depois eu vou cuidar uma sobremesa, gente. Então, a gente vai vendo. Olha que gostoso. Eu já pedi um nuggets. Vamos ver. Mas não é crocante como é aqueles que a gente gosta, né? Agora vamos descansar um pouquinho, até pra voltar pro trabalho. Pô, a gente tá pedindo o Gram Big Mac. Ó, gente, achou que pediu o Gram Big Mac, só que não. Era edição limitada, tipo, mas não tem mais agora. Ah, tá aí. A guria vem pra nos explicar. Edição limitada e ela não fala nada. Ai, gente, tem o Gram Big Mac. Ah, tá. Foda-se. Vocês não sabem que não tem. Não tô nem... Esse que eu prefiro um Burger King. É. Mas é despejito. Toma no Burger King aqui, ó. Não, não tem o Burger King. Não, não tem o Burger King, tá ligado. Do lado da pista de hart. Tá ligado. Tá ligado. Ali é uma bala, uma bala, ai que lindo, decoração de balas. E agora a gente tem uma sobremesinha, olha o sorvete da Kibonka, essa que é olá. E a chocolate eu pedi para a mulher ali, eu quero um sorvete de chocolate, com cobertura de chocolate. Com chocolate, chocolate, chocolate. É que eles chamam de sorvete de gelado, não é sorvete, aqui é gelado. E agora a gente já está indo trabalhar de novo, acabou a nossa hora de descanso, foram duas horinhas, mas pelo menos eu consegui fazer alguns vídeos, consegui fazer um lanchinho aqui. E depois tem mais, que eu vou comer meu sorvetinho. Eu achei que era essas coberturas frescas. frescas. Hum! Hum! É bom! Qualquer loja? Não, não. Hum! Aquela loja ali tem a Flavinha, faz propaganda. Quero ver se é bom essa loja. Que arroz! Que arroz! Tchau. Tchau.